Bem, algumas pessoas estão perguntando, será que eu tenho que salvar as questões? E se eu esquecer, o que pode acontecer? Será que o modelo está classificado? Será que eu esqueci de salvar o português em matemática? Já anula a minha outra prova que eu esqueci de salvar? Essas perguntas eu vou estar respondendo para vocês agora, através desse vídeo. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Bezos MT. Estou aqui para ajudar vocês a se dar bem na prova do ETL. Fique até o final para ver todas as informações desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro passo. Quando você fizer a sua prova de português, você entrou lá com seu login e senha, você pegou seu cartão de inscrição, entrou na prova, botou o cartão de inscrição e entrou na sua prova. O que vai acontecer lá? Você vai abrir a prova de português. Na medida que você vai fazendo as questões de português, no final, vai ter tratamento do botão de salvar a prova. Quando finaliza. Após você salvar, ele vai abrir uma nova aba. Essa nova aba vai ser tratamento das questões de matemática. Certo? Após finalizar o problema de matemática, embaixo tem o nome lá, finalizar ou salvar. Ela está salvando. E aí vai para essa página daqui. Essa página aqui tem lá, questão 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Todas elas são salvas. Se por acaso o tempo não acabou e eu queira voltar para modificar as questões, eu posso entrar aqui, retornar à prova. Certo? Caso eu não queira, eu vou entrar aqui, entregar à prova e finalizar. Depois que eu apertar esse botão aqui, eu não vou poder mais modificar minhas questões que eu já fiz. Não posso mais modificar. Então, você apertou esse botão aqui, ela vem para... Na verdade, se você enrolar, na verdade, para cá, você vai ver aqui as questões que você fez de matemática, tá? Começando a prova, finalizar a prova. Se você entregar, apertar esse botão aqui, como eu falei, você vem para essa página aqui. Aí diz aqui, ó. Depois de entregar a prova, você não poderá alterar as respostas. Se você apertar aqui, só lamento. Então, você apertou aqui, ó. Ele veio exatamente para essa página daqui, que é a página final. O Daniel está dizendo aqui, ó. Tentativas permitidas, uma só. Não pode mais de uma tentativa. Duração máxima da prova, uma hora. Resumo, prova efetuada. Então, a prova foi efetuada aqui, não pode fazer mais de nada. Certo? Então, não são permitidas outras tentativas. Então, para responder a pergunta que vocês fizeram aí, referente a... Se eu esquecer... Desculpa aí. Se eu esquecer de salvar a prova, ou português e matemático, o que pode acontecer? Pessoal, pode acontecer duas coisas. Ou uma, ou outra. A primeira é, se eu não salvar, o que pode acontecer? Se você não salvar, pode ser que você seja eliminado. Certo? Isso é o que tem escrito no edital e informações que eu também já tive. Qual é a outra saída que eu tenho? É que as questões... Como você marcou no mouse, as questões lá, marcou com o mouse, possa ser que aquelas questões que você marcou, elas salvem automaticamente. Certo? Foi isso que o pessoal lá do ETE citou para a gente. Para mim, na verdade. Pode ser que isso. Pode ser. Então, é uma hipótese. Então, é torcer para que isso aconteça. Ah, professor, mas ficou três questões que eu não consegui marcar e o tempo acabou. E agora? Exatamente isso aí. Possa ser que aquelas questões que você fez antes, você fez de lá, exemplo, 7, e as três não deu tempo de salvar, de você botar, marcar a bolinha. Possa ser que salve essas sete. E as outras três, elas não contam para vocês. Elas contam como zero, zero e zero. Na questão... Das três questões que você não fez. Certo? Pode ser. Pode ser. E também pode ser também que você também seja desclassificado pelo fato de você eliminar, anular uma prova certa dela, ou português ou matemática. Já que você já tinha feito já português, né? E quando for matemática, você foi desclassificado porque você não marcou o salvar. Isso é uma hipótese. Então, você tem duas hipóteses aí. Possa ser que salve automaticamente e possa ser que seja eliminado. Então, essas duas hipóteses aí possam acontecer aí para vocês. Então, tenha atenção, pessoal. Eu tenho um tempo que você está observando, vou botar um tempo aqui em cima. Você está observando um tempo. Tenha cuidado. Na hora que estiver próximo, você acaba o tempo. Veja o que vocês podem fazer. Não deixe em branco. Chute e faça o que for. Certo? Mas não deixe em branco a questão. Ok? Porque só assim você não vai ser eliminado e você vai ter uma chance maior de você conseguir entrar dentro do item. Esse foi um vídeo aqui curto para vocês aqui entenderem um pouquinho sobre essa situação aqui final. Vocês voltam o vídeo direitinho aí e vocês vão entender um pouco melhor sobre essa situação na prova do ETE-PE integrado 2020-2021. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.